Olá pessoal, aqui mais uma vez com vocês, texto teatral para o oitavo ano, língua portuguesa. E hoje nós vamos fazer a revisão de tudo que foi estudado, ok? Vamos lá, iniciando com a retomada da hora do desafio. Veja, leia e analise o trecho da peça Rotina, adaptado pela professora Luciana Olendisky e depois responda. Aqui, observe o trecho do texto Rotina e na letra A diz assim, qual o tipo de discurso apresentado nesse texto? Nós temos aí, foi tão falado nas aulas anteriores, o discurso direto. Por quê? Porque há um diálogo das personagens, tá certo? E depois, identifique as pontuações utilizadas e justifique-as. Observe as pontuações que estão em destaque aqui de azul no trecho do texto. Interrogação, que são para perguntas diretas, final, que é o ponto final, que indica o final de uma frase declarativa, pontos de exclamação, finais de frases imperativas e também após palavras ou frases emotivas e expressivas. Vírgula, que separa o vocativo. Lembre-se que vocativo é um chamamento, né? No caso aqui, volta aqui, guri. É muito comum no sul, no Rio Grande do Sul, em vez de falar menino, criança, pirralha, chama de guri, tá certo? Então, esse guri é um chamamento, é um vocativo. Reticências, conclui uma ideia incompleta para levantar uma reflexão. Quando vocês eram crianças. Então, assim, faz uma reflexão da questão do que brincava enquanto eram crianças na infância, melhor dizendo. Texto teatral. O texto teatral, como revisão, a gente diz o que é, né? No texto teatral, ele apresenta o enredo, personagens, tempo e espaço. São produzidos para serem representados e não contados. Não existe um narrador. Pode ser escrito em poesia ou prosa. E são escritas por tramatúrgos, tá certo? A sua origem. Observe que na origem, teve uma origem no século VI a.C. na Grécia. O teatro surgiu como uma expressão literária, né? Que significava lugar para ver. No Brasil, o teatro surgiu no século XVI através das composições teatrais escritas pelos padres jesuídas nas ações de fé religiosa entre os índios. A tragédia e comédia são os destaques, né? Nos gêneros do texto teatral, eles se classificam aí. As representações eram feitas por meio de máscaras. As performances produzidas em Atenas reticularizavam a mitologia e os membros proeminentes da sociedade anatenense. Havia mais a questão cômica, que seria a comédia. Era mais uma crítica às ações das autoridades da época em Atenas, tá certo? Atenas, melhor dizendo. O enredo de uma tragédia era inspirado por episódios na mitologia grega, dos quais muitas vezes vaziam parte da própria religião grega. Aqui são os principais dramaturgos gregos, Hésculo, Eurípedes e Sófocles. As características principais é que são contadas através de diálogos, como eu falei antes, falas e das ações dos personagens. Os atores atuam e agem como se fossem personagens em determinados acontecimentos ou situações. As rubricas indicam ações, como também o autor pode indicar as emoções ou as intenções dos personagens. Através das rubricas, o autor pode fazer indicações cênicas para o espetáculo a ser montado. Aqui no exemplo tem interrompe, gritando, desesperada, começa a chorar de novo. Então, são orientações das ações das cenas ou das personagens. A linguagem é expressiva, dinâmica, corporal e gestual. Em grande parte, a linguagem teatral é dialógica. Quando encenada por somente um personagem, é chamado de monólogo, onde expressa pensamentos e sentimentos da pessoa que está atuando. Esse caso aqui, da imagem, ele é um monólogo. É um rapaz que ele está falando, expressando sentimentos e pensamentos, expressando pensamentos. Tipos de discursos. Os discursos são discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. O discurso direto, ele é relacionado à fala, ao diálogo, está certo? Ganham voz, as personagens ganham voz. Reproduz viamente as falas das personagens. Permite que os traços da fala e da personalidade das personagens sejam destacados. O discurso indireto reproduz, fala, reações das personagens. Ele é escrito em terceira pessoa, está certo? O narrador se utiliza de palavras suas para reproduzir aquilo que foi dito pela personagem. Ou seja, ele é narrado em terceira pessoa e narra, fala um determinado acontecimento do seu jeito. Discurso indireto livre. O texto é escrito em terceira pessoa e o narrador conta a história, mas as personagens têm voz própria, de acordo com a necessidade do autor de vazê-lo, uma mistura dos outros dois tipos de discurso e as duas vozes se fundem. O discurso é direto no texto teatral. Por ser representado e não contado, os atores assumem um papel em destaque no trabalho realizado por meio de um discurso direto, em consonância com outros recursos. Ou seja, há um diálogo e no meio da cena, o diálogo, eles podem ter uma movimentação corporal através de gestos, através de dança. Também há outros acréscimos de outras situações, como sonoplastia, mímicas, pausas. Então, tudo isso faz parte da encenação das personagens no texto teatral. Aqui no texto teatral, nós temos aqui um discurso. Veja, mãe, pai, vocês querem brincar comigo? O que é isso, meu filho? Está doido? De onde você tirou essa? De onde é essa agora? Melhor dizendo, pontuação. A pontuação é bastante utilizada nos textos teatrais, porque ela dá uma questão de ênfase e mostra a questão das entonações, está certo? Dois pontos. Iniciar a fala das personagens. Travessão. Indicar as falas das personagens. Substituir a vírgula em expressões ou frases explicativas. As vírgulas, marcar pausas, separar expressões e orações. Pontos de exclamação. Final de frases imperativas, após palavras ou frases emotivas ou expressivas. Ainda temos interrogação. Perguntas diretas, sentenças, juntamente com o ponto de exclamação para enfatizar. No texto teatral de rotina, lá tem uma citação que tem a interrogação e a exclamação, para dar mais um destaque à emoção da personagem em determinado conteúdo. Ponto final. Indica o final de uma frase declarativa. Separa períodos. Reticências. Indica dúvidas ou excitações. Expressar interrupções de frases. Omitir palavras em uma transcrição. Concluir uma ideia incompleta para levantar uma reflexão. E as aspas. Isolar palavras ou expressões informais ou estrangeiras. Expressões informais ou estrangeiras. Apresentar uma citação direta. Os verbos de alocução. Bastante utilizados no texto teatral. Os mais utilizados são perguntou, respondeu, disse, falou, exclamou, pediu, afirmou e explicou. São utilizados na introdução de uma fala. Indicam as atitudes e ações dos personagens. Introduzidos nesse discurso direto, como já foi dito, a questão da fala, quando ocorre a transcrição exata das falas da personagem. Também são usados no discurso indireto, quando o narrador quer reproduzir a essência das falas das personagens. De acordo com as suas próprias palavras. E agora, chegou a hora do desafio. Vejam, pense que você é o tramaturgo, ou seja, o autor do texto ou peça teatral. Queira criar, escrever uma peça para ser encenada. Então, leia o trecho do texto teatral adaptado pela professora Luciane Olendisky e produza uma cena inspirada nessa situação abaixo. É que isso é uma das tarefas dos estudos remotos da escola. Perceba que houve uma interrupçãozinha aqui do trecho para que possa dar a vocês uma criação de uma determinada cena. Diante dessa situação, faça um vídeo e envie para o seu professor ou professora, paz e responsável. Lembre-se das características e finalidades do gênero. E nós ficamos por aqui encerrando o gênero do texto teatral. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Beijo no coração e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.